E aí galera, eu me chamo Rodolfo Carli Seca E eu aqui sou Rick Mistaguinha Deixa eu adivinhar Seus pais devem ter te deixado de castigo em plenas férias E você acha que não pode se divertir, né? Você acha que se divertir é sobronha? Mas vamos dar uma dica maneira pra você Essas são as dicas de como radicalizar em casa nas férias Uhuuu Check it out, check it great E aí Maraminha, E aí Maraminha, E aí Maraminha Eu tô doXT Seja Maraminha, E aí Maraminha, E aí Maraminha O esporte radical que pode ser praticado em casa É roubar a carteira da mamãe Mas cuidado, é necessário muita sagacidade E concentração Hihi Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que droga. Eu tinha que esquecer esses documentos aqui em casa, né? Ai, cadê? Ô, filhão. Cadê aqueles papéis do papai? Tchau, tchau. Se depois come xereca, anca, cabaça, é o bonde dos careca. Máquina de sexo, eu transo igual animal. A chatuba de misquita do bonde sexo anal. Moleque, pleboi, fogueiro sexo anal. A chatuba de misquita come a mina de geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, gente! Cadê minha mala, Cleide? Ai, caralho! Cadê minha mala, Cleide? Filha da puta! Que pariu! Cadê minha mala, Cleide? Eu preciso trabalhar, pelo amor de Deus! Já chega! É hoje que esse emprego é da filha da puta e pá! Eu vou te pegar, Cleide! Aí, bro! Uma outra forma de radicalizar de verdade É brincando do velho esconde-esconde É sinistro! Eu vou contar primeiro? Eu vou mesmo! Pô, tem o maior sagaz mesmo, hein? Ah, galera, só tu não! Vamo lá, vou te arrasar! Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito e meio, nove, dez! Lá vou eu! Se escondeu, se escondeu, se escondeu! Se não, se fodeu! Uh! Cadê esse bisnaguinha? Cadê o bisnaguinha? Eu vou te achar, meu irmão! Eu vou te achar! Uh-uh-uh! Cadê o bisnaguinha, hein? Uh! Um, dois, três, bisnaguinha! Yes! Porra, sai que não, gente! Tava olhando, hein? Tava olhando porra nenhuma! Tava olhando, hein? Tava olhando! Tava olhando, hein? Tava olhando, hein? Tava olhando, hein? Tava olhando, vai lá. Filmeiro, tu vai ver. Tu vai ver só, hein? Filho da puta! Vai se foder! Porra! Um, dois, três, sete, dez Lá vou eu aí Cadê esse carne seca, hein? Cadê esse puto? E aí, meu carinho? Tá aí, meu carinho, você fez de tensa aí, ó E aí, tu me deu de saber o que eu tava aqui, meu irmão Eu sou bom Não é bom, cara, tu contou tudo errado Tu contou tudo errado, meu irmão Eu contei errado? Desde quando, depois de três e sete? Porra, eu aprendi assim, cara Depois de três e cinco, meu irmão Depois de dez e sete, eu vou vacilô Mas tu vai se foder Não, não faz o melhor, vai tomar no cu, meu irmão Vai embora Não, não faz o melhor Não, não faz o melhor Filho da puta Filho da puta Porra Mas não, mas não Vai embora Vai embora da minha casa Vai embora da minha casa, vai embora da minha casa Vai embora da minha casa Vai embora, vai embora Vai embora Porra Vai, cuzão Tchau 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 Tchau